Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Clean, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai falar de migração. Ai Drama, tem 300 vídeos de migração no seu canal. Eu sei, mas vocês não assistem vídeo antigo. Aí eu recebi essa imagem num grupo do WhatsApp e daí eu falei, hum, não estão assistindo os vídeos antigos. Conversei com o pessoal lá, eles falaram, é, a gente tá tentando avisar, mas o pessoal não tá entendendo. Falei, então vamos desenhar, vamos fazer um vídeo novo sobre migração. Também recebi essa outra imagem aqui, eu senti que era um sinal divino que tinha que fazer vídeo de migração, então esse é um vídeo sobre migração. Eu vou usar como exemplo a minha comitinha do 2066, que ela tá bem inútil aqui no 2066, que eu não tô participando do KBK, não tô nem em aliança, a gente fica entrando em uma aliança aqui, farm do farm, pra poder fazer esse vídeo, que já tinha até me quicado da aliança, porque eu fiquei um diazinho inativa, o pessoal lá é... Mas tipo assim, eu não tô conseguindo coletar, não tô conseguindo dar atenção pra conta, então eu vou trazer ela pro 415, que aí eu jogo a tropa dela no pit de aliança e ela fica feliz lá umas 6 horas. E pelo menos isso eu consigo fazer, né, tá perto da mãe, a gente protege, a gente cuida da cria. Daí se a gente no futuro precisar ir pra outro reino, tem a continha lá pra cuidar de nós, ou pra gente cuidar, não sei. Então vamos falar sobre migração. A primeira coisa eu acho que a gente tem que estabelecer, que é algo muito crítico, é porque você não está inscrito no canal. Se inscreve! Não, não era isso que eu queria falar. É estabelecer a diferença entre jump e migração. Eu sei, eu sei, você é macaco véio, você sabe, e tá muito claro na sua cabeça, mas eu sei que tem gente que tá iniciando aqui no jogo, e eu preciso especificar isso pra vocês. Jump é aquilo que você faz no início do jogo, sua conta tá bem iniciante, abaixo do nível 8 de prefeitura, menos de 10 dias de jogo, e você vai usar o teleporte inicial pra poder ir pra um reino nascente também com menos de 10 dias de jogo. Isso é jump, tem vídeo no canal que eu vou linkar aqui no card, pra você, é algo bem iniciante, bem no início do jogo. Agora, a migração é pra prefeituras acima do nível 16, e você já tá bem mais desenvolvido no jogo, e você vai de um reino já desenvolvido pra outro reino mais desenvolvido. Só dá, assim, tem uma regra básica que a gente precisa aqui deixar bem claro. Pra você ir pra um reino desenvolvido, ele tem que ter passado do primeiro KVK, pra contas em reinos antigos, ou seja, pra reinos que já passaram do primeiro KVK. Se você já teve o primeiro KVK com aquela conta, você só consegue ir pra outro reino que já passou pelo primeiro KVK. Se você ainda não passou pelo primeiro KVK com a conta, e você ainda está em um reino que não passou pelo primeiro KVK, você consegue ir pra outros reinos que ainda não passaram pelo outro KVK, ou qualquer outro reino, você tem liberdade total pra ir pra onde você quiser. Só que esse reino já tem que ter conquistado o templo perdido, a menos que faça parte do mesmo continente que o seu. Daí você consegue migrar pra um reino, mas sempre reinos mais antigos que o seu. Você nunca consegue ir pra reinos mais jovens do que o seu. Pra ir pro reino mais jovem que o seu, que ainda não passou pelo primeiro KVK, você tem que criar uma conta nova naquele reino lá, ok? Estabelecemos essa parte básica, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas eu acho que essa parte já, essa primeira dúvida já foi sanada. Bom, quais são os pré-requisitos pra eu migrar? Primeira coisa, o reino pra onde você tá indo tem que estar aberto, ou seja, tem que ter passado pelo primeiro KVK pra reinos antigos, ou ter conquistado o templo perdido pra reinos muito jovens, ou não estar participando do KVK, incluso o pré-KVK pros senos. Então, a partir do momento que é anunciado o pré-KVK, que acaba aquele primeiro computador, não tem mais como ir pra aquele reino onde foi anunciado o KVK. Aí, eu tô no KVK, por exemplo, essa conta aqui, ela tá no KVK, mas ela pode sair do KVK a qualquer momento. Mas ninguém pode entrar no reino que está em KVK. Então, mantenham isso em mente, não dá pra ir pra um reino que esteja em KVK, planejem as suas migrações, porque ali eles reduziam o tempo entre um KVK e outro pra três semanas, quatro semanas. Então, vocês têm que planejar a sua migração aí pra esse tempo. Qual que é o segundo pré-requisito pra você migrar a sua conta? Ter passaportes suficientes pro seu nível de poder. Pra quem não sabe, a quantidade de passaportes que você precisa é de acordo com o seu nível de poder. Eu vou deixar a tabela aqui do lado, aqui do lado, mostrando pra vocês quantos passaportes você precisa de acordo com a quantidade de poder que você tem. Pra uma conta de seis milhões, eu preciso de apenas um passaportezinho. Então, tá tranquilo. Eu já peguei o meu. O passaporte, pra quem não conhece, é essa, esse item aqui. Como é que eu consigo esse passaporte? Você pode comprar ele com dinheirinho, né, porque a gente tá falando de Rise of Kingdoms. Se você vier aqui em pacotes promocionais, você consegue aqui no pacote do Novo Mundo. Custa R$18,91 um único passaporte. Ele reseta uma vez por mês. Então, no dia primeiro de cada mês, ele reseta pra você poder comprar um novo pacote. Durante o mês inteiro, ele não reseta. Você tem que comprar os próximos níveis dele. Se você precisa migrar de uma hora pra outra, você vai gastar uma grande quantidade de dinheiro. E pode ser que você não consiga. Por quê? Porque é um limite por mês de passaportes que você pode comprar com dinheiro. Eu vou deixar aqui a tabela com os valores. Os valores dessa tabela estão em dólar, né, porque eu não converti, mas é só você fazer uma conversão aí simples. Pra real, dá uma arredondada pra baixo. Geralmente o arredondamento é pra baixo e o Rise of Kingdoms o valor do real pra dólar. E daí, esse é o valor dos passaportes. É bem caro você comprar com dinheiro. Acho que eu só comprei passaporte com dinheiro uma vez, que foi pra essa conta aqui mesmo. A segunda forma, que é a forma que os free to play geralmente migram, é comprando os passaportes aqui na loja da aliança com os créditos de aliança. Ele custa 600 créditos de aliança. E aí que tá o problema. Que é como conseguir os créditos de aliança. É o que a gente faz o tempo todo. Mesmo que você não esteja pensando em migrar, você tá juntando créditos de aliança, porque você não sabe a hora que vai dar uma merda. e você vai ter que sair correndo de um reino. Ou porque alguém tá indo atrás de você porque você fez a merda. Ou alguém tá fazendo a merda e vai respingar em você. Não sei. Você não sabe quando é que você vai ter que sair do reino. Ou às vezes você conhecer uma pessoa super legal e você quer jogar junto com ela. E dependendo do seu nível de poder, não dá pra você juntar uma quantidade de créditos de uma hora pra outra. Porque existem limites de quantos créditos você pode ganhar por dia. E isso foi o que me motivou a fazer o vídeo. Porque isso aqui não pode acontecer. Essa imagem tá totalmente errada. Porque você não consegue pegar 200 mil créditos em um dia. O limite, por exemplo, vamos colocar aqui. Como é que você consegue os créditos de aliança? São basicamente quatro maneiras. Que é construção, ajuda da aliança, pesquisa da aliança e trocando seus itens por créditos da aliança. São quatro formas. A construção é a forma, até tirando, trocar os seus itens, a forma que você consegue mais créditos. Mas você tem um limite de 20 mil moedas por dia que você pode pegar com a construção. Então, não importa se você passar três dias dentro da mesma estrutura, dentro da bandeira, juntando créditos, você conseguir 200 mil créditos de aliança, quando você chegar na sua cidade, você só vai pegar 20 mil créditos. Então, o que eu recomendo que o pessoal que está juntando créditos de aliança faça? Você tem aí, primeira coisa, a construção lenta. É a melhor coisa que você tem que fazer. Mesmo para quem não está pensando em migrar, qualquer aliança desenvolvida vai ter sempre uma construção lenta fazendo, nem que seja por conta da luzerna ou só para juntar créditos mesmo. Para a construção lenta, muita gente não sabe como mandar tropa. Sempre prefira comandantes rápidos, como Lance Lorde, Lance do Dragão, Cal-Cal, essas coisas, e Cavalaria ter um para ser o mais rápido possível na ida e na volta. E você vai clicar aqui nesse zerinho do lado e selecionar quantas tropas você quer. No caso, uma tropa, você vai mandar uma tropa só. Por que mandar uma tropa só? Por que a gente chama isso de construção lenta? Porque a velocidade de construção de uma estrutura da aliança é dependente da quantidade de tropas que tem dentro daquela estrutura. Então, quanto mais tropas tem dentro da estrutura, mais rápido a construção ocorre. Então, a gente sempre pede para os jogadores não darem o mínimo possível de tropas, que é uma tropa só, para a construção ficar mais tempo rodando. Por que isso? Uma, que você consegue pegar mais crédito sem usar muito recurso da aliança, porque cada bandeira custa recursos, e as alianças geralmente não nadam em recurso. E para não ter que ficar o tempo todo renovando a tropa. Então, você pode deixar lá algumas horas a tropa. Chegou em 20 mil moedas, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo fictício. Você mandou a tropa para lá antes de dormir. Quando você chegar de manhã, ela já vai ter pegado mais de 20 mil créditos de aliança, se for uma construção lenta. O que você vai fazer? Você vai chamar essa tropa de volta para a sua cidade, porque se você vai pegando o máximo 20 mil, não adianta você deixar ela o dia inteiro lá, que você não vai pegar mais crédito. Então, você chama ela de volta para a sua cidade, farm o dia inteiro com aquela tropa. Eu sou fazendeiro, eu sempre penso no farm. Ou você pode bater nas outras pessoas, não sei. Não sei o que você faz com a sua tropa. As minhas farmam. Farm o dia inteiro com aquela tropa. Quando chegar no reset do servidor, ou seja, meia-noite do TC, esse reloginho aqui do canto, quando ele chegar no meia-noite, para a maior parte do Brasil é às 9 horas da noite, para Portugal você já está no horário do TC, então para vocês não muda nada. Você manda de novo a sua tropa para lá, para pegar mais 20 mil créditos. Ah, e está chegando perto do reset, mas a minha tropa só tem 15 mil créditos, só tem 5 mil créditos. Chama ela de volta de qualquer forma, para garantir os créditos daquele dia, e manda de volta logo após o reset. Sempre chama a sua tropa antes do reset, para garantir os créditos daquele dia. Não adianta... Se uma pessoa deixar 3 dias lá e pegar no último dia, ou quando a bandeira acabar, chamar a tropa de volta, ela vai receber 20 mil créditos. Se você, durante 3 dias, chamar a sua tropa, assim que ela atingir 20 mil créditos, que é só algumas horas que deixar lá, você vai pegar 60 mil créditos no mesmo tempo que aquela outra pessoa que abandonou a tropa lá, pegou. 20 mil. Então, assim, garanta os seus créditos no dia. Só conta quando você volta para a cidade. Então, se você chamar só no último dia, você só vai ganhar 20 mil. Se você chamar 3 dias seguidos, você ganha 60 mil. Se você chamar e depois for formar com o tempo que te resta, você ganhou ainda mais. Então, não vamos mais errar nisso aí, tá bom? 20 mil créditos voltou para a cidade e vai formar até chegar no reset do servidor. Beleza, então. Agora, vamos falar das outras formas de você conseguir. A outra forma é clicando na ajuda. Então, se você está tentando juntar créditos de aliança, é bom que você esteja em uma aliança ativa e que peça muita ajuda. Se você está tentando migrar coletivamente enquanto aliança, uma boa técnica para conseguir esses créditos é ir curando o hospital de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque se você está curando de pouquinho em pouquinho, a cada, sei lá, 15 minutos, tem que pedir ajuda da aliança para curar o hospital e daí pelo menos 15, 20, 30 pessoas, dependendo do seu nível aí de centro da aliança, vão ter que clicar na ajuda e você ajuda essas pessoas a conseguirem mais créditos com isso. e se essas outras pessoas também estiverem curando lentamente, você também consegue créditos com isso. Mas também tem um limite de 10 mil créditos diários que você pode conseguir dessa maneira. E a tecnologia da aliança, você também pode conseguir. Teoricamente, não há um limite de quantos créditos você pode conseguir por dia com a ajuda da aliança, mas você só consegue uma ajuda a cada 30 minutos. Então, nesse caso, é um limite temporal e não um limite físico, assim, de uma quantidade fixa de créditos. A realidade é que a quantidade de créditos que você pode conseguir por dia é limitada. Por isso, que a gente sempre, os Pretty Plays, sempre reservam os créditos da aliança para passaporte. Porque daí, na hora do desespero, você pega todos os seus créditos, compra os passaportes lá e você consegue aí economizar uma boa grana. Para quem tem aí conta T5, pouco mais, às vezes acaba tendo que desembolsar de qualquer forma um pouco de dinheiro, porque é muito passaporte que você precisa e daí é muita moeda da aliança, são um ano juntando moedas para poder migrar. A quarta forma de você conseguir essas moedas da aliança é doando alguns itens. Lembrando que planta completa dá muito mais crédito do que os fragmentos. Se, por exemplo, vamos pegar aqui essa planta que todo mundo tem, essa é normal, dá 400 créditos ela montada, que leva 30 fragmentos para você montar uma planta completa. se eu pegar o fragmento dessa planta branca, cada fragmento só dá 10. Então, se eu usasse 30 fragmentos separados, eu conseguiria 300 créditos de aliança. Mas se eu pegar esses 30 fragmentos e juntar numa planta completa, eu consigo sem moedinhas a mais. Então, sempre dê preferência para eu doar a planta completa e, obviamente, plantas que você não vai usar. Mesma coisa para os demais itens. Eu tive que doar muitos deles para poder conseguir mais um passaporte, porque eu sempre deixo alguns passaportes extras, tanto na bolsa da minha conta principal quanto na bolsa das minhas farms, das minhas outras contas, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então, eu doei tudo para poder pegar um passaporte extra, mas eu precisava só de um. E é sempre bom você deixar na bolsa, porque muito líder de aliança na hora do desespero não te dá, não te fornece o passaporte e você depende que os R4s coloquem o passaporte na loja da aliança. Só os líderes e oficiais da aliança podem colocar. E não adianta você criar uma aliança para você para colocar, porque para colocar o passaporte na loja da aliança você precisa de ter crédito de aliança. E geralmente você sozinho não tem crédito suficiente para poder colocar um passaporte na loja da aliança para você. Então, você precisa ter uma boa relação, mas na hora da merda você não está tendo uma boa relação, pode ser que você não consiga ter passaporte na loja da aliança. Então, sempre que você tiver oportunidade, compra os passaportes aí para você. Você já tem o passaporte, vamos falar sobre os outros pré-requisitos para migração. Você precisa ter recursos abaixo da capacidade do seu armazém. Então, para você saber a capacidade do seu armazém, você procura aí nesse seu layout bagunçado, que eu sei que você não arruma um layout da sua cidade, tem um monte de decoração aí cobrindo ele, caça ele, cava ele, e vem aqui na informação. Dentro dessa informação vai ter a capacidade de recursos que o seu armazém consegue carregar. Por exemplo, o meu armazém consegue carregar um pouco mais de 900 mil de ouro, um pouco mais de 1.400 de pedra e um pouco mais de 1.800, 1.800.000 de madeira e comida. Eu já tenho aqui quantidade de recursos o suficiente. Eu não tenho ninguém batendo na minha cidade, se alguém tiver batendo na sua cidade você não consegue migrar. Não estou com frinésia de guerra ativo e você não pode estar dentro de nenhuma aliança. Aí você pode migrar. Ah, e se eu estiver fazendo tropa? Pode migrar. Ah, e se eu estiver no KVK? Pode migrar. Ah, e se eu estiver com o hospital lotado do KVK dobrado, o que que acontece? Minha tropa vai morrer? Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se você quiser ver isso em ação, assiste o meu vídeo de quando eu migrei do 1022 para o 415. Eu estava com tropa treinando, hospital dobrado, mais um monte de coisa, mas um monte de tropa lá. Estava toda tadinha da conta. Assiste o vídeo para vocês verem. Nossa, matei um monte de tropa. Foi um horror. Assiste lá. Assiste lá. E nenhuma tropa morreu. Entendeu? Você pode estar com pesquisa, pode estar com construção, pode estar com tudo. Só não pode estar com frinésia ativa ou tropa fora da cidade. Próximo passo é ir para o reino que você já escolheu. Eu vou fazer aqui um parêntese, parêntese, que eu nem sei falar, parêntese, sobre a escolha do reino para onde você vai. Pesquisa bem. Passaporte é caro. E você fica preso naquele reino por 30 dias antes de poder migrar de novo. Então, faz uma pesquisa básica do reino onde você vai. O ideal é uma pesquisa avançada. Ver presente, passado, futuro. Sabe, todo reino organizado vai ter aí uma entrevista com você antes de deixar entrar. Não deixa entrar qualquer um. qualquer reino organizado não deixa entrar qualquer um lá dentro. Mas, você também tem que ter uma entrevista com... Quando eu fui migrar do 22 para o 415, eu entrevistei trocentos reinos. Entrevistei mesmo. Sendei com a liderança, falei, e aí, como é que é? E uma das coisas principais que você tem que perguntar não é se o reino tem problemas. Porque todo reino tem problema. Todo reino tem problema. Eu vou repetir. Todo reino tem problema. É feito de ser humano. E ser humano no Rise of Kingdom, geralmente o pessoal que está na liderança, é um bando de egocêntrico, brigando, tentando fazer o melhor para o coletivo. Então, assim, tem problema. A questão é, a pergunta que você tem que fazer é, como vocês resolvem o conflito de vocês? Joga uma situação hipotética. Pensa que você é o RH e você está tentando contratar aquele reino. Não se... Tipo, ele vai estar tentando também ver se você é um lutador, se você não está indo lá cagar com o reino dele. Mas você também tem que valorizar a tua conta. Tem que ver o que que você... Onde é que você está colocando o seu bebezinho que você lutou tanto para poder construir. Então, pergunta como é que ele resolve o conflito dele. Joga uma situação hipotética. Quando eu fui... Eu vou contar a experiência pessoal. Eu sei que está sendo um parêntese longo, mas eu acho interessante isso. Quando eu fui migrar para o 415, eu senti que havia uma tensão entre a top 1 e a top 3 do reino. E eu cheguei para o rei do reino. Na época nem era rei, era só a pessoa que organizava lá. Falei, que história é essa? Estou sentindo... O que que está... Eu nem falei que estava sentindo atrito. Eu falei, tem alguma coisa entre a top 1 e a top 3 que eu estou vendo? Aí eu falei assim, não, tem realmente um atrito aqui, porque aconteceu isso e isso no KBK que a gente acabou de sair. Eles estão meio assim por causa disso, 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 disso. mas a gente... Os nossos parâmetros de escolha, tipo de premiação de KBK são esses, esses e esses e esses. Fulano, Beltrano não atendiam, então a gente teve que fazer aí algumas coisas que eles não gostaram, então eles estão meio assim, nananana. E jogaram a real. Às vezes, não ficaram tipo, ah, não é nada, ah, não está acontecendo, não, é lindo, maravilhoso. Foge. Falou que é lindo, maravilhoso, foge, porque não é lindo e maravilhoso. Nenhum reino é lindo e maravilhoso, todo reino tem problema. Beleza? Então, façam entrevistas, vejam muito bem, criem uma conta no reino onde vocês estão indo, tenham certeza que você não está jogando o seu bebezinho no meio de um fogaréu. Beleza? Beleza, então. Então, escolher o reino, no meu caso, o 415, eu estou levando essa conta para perto da mamãe. Vai para cá, vai para cá. É sempre bom você verificar se a capa de migração está aberta para você entrar. Qualquer pessoa abaixo de 25 milhões consegue entrar em qualquer reino porque a capa de migração mínima é 25 milhões de poder. Se você tem acima disso, você provavelmente vai ter que pedir para o rei do reino para onde você está indo para ele subir a capa de migração. Alguns reinos mantém um pouco mais acima, dependendo da média de poder, mantém mais acima, mais abaixo, mas dependendo do seu poder você vai precisar ir lá e pedir para o rei ou tirar a capa totalmente, que vai ser um reino sem capa ou colocar uma capa menor. Para você saber se você pode ou não ir para o reino, vai estar aqui o status. Imigração limitada para o reino antigo, geralmente, é porque o reino está em KVK. Então, você vai ter que esperar o KVK passar para poder migrar para ele. Se não estiver em KVK, provavelmente vai estar aqui liberado e você pode clicar em emigrar. Geralmente, não importa muito para a região do reino que você vai porque todas elas ficam na zona 1 e qualquer reino desenvolvido, a zona 1 já não importa muito mais. Então, você clica em emigrar em qualquer uma das zonas. Eu acho que eu vou emigrar para essa daqui porque eu sei que a aliança que eu vou fica nessa zona aqui, então vai ficar mais fácil. Mas não faz diferença porque eu vou ir depois para o território da aliança. Vai aparecer aqui os pré-requisitos de migração, o que você precisa ter para poder migrar. Então, prefeitura 16, página de passaporte, as filas de marcha dentro da cidade, não está em batalha, não está nenhuma aliança, não tem mais recursos do que só Marzen, não está em cooldown, porque depois que você migra são 30 dias para você migrar novamente. E os seus eventos vão ser reiniciados a zero. Então, se você está participando de um evento que você quer, não migra. Obrigada. Então, eu tenho aqui já passaporte mais do que suficiente. se eu clicar aqui no migrar, qual que é o prerequisito? 6? Como assim? Eita. Bora lá que eu tenho que dar mais um pouquinho de recurso antes de conseguir migrar. Bom, enfim, o meu burrinho voltou para a cidade, vou sair de novo da aliança. Bora lá. agora é para eu ter menos recursos do que o meu armazém consegue carregar, pelo amor de Deus. O meu armazém não é tão pequenininho assim, ou é? 1.400, 1.400, aqui, 1.400, 1.400, 1.400, aqui. Bora lá. Cuidado para não errar na hora de clicar no reino, já aconteceu isso comigo antes, tem uma, aquela minha conta que está no KVK indo heróico, foi um erro. Cliquei no reino errado. Ah, não posso estar dentro do reino perdido, desculpa, não sabia dessa daí. Aí, uma coisa que a gente aprendeu, tem que sair do reino perdido. só clicar aqui em voltar para casa, você vai usar um teleporte aleatório. Vai aprisionar um do seu reino normal? Esse cara aqui tem, tem, tem coisa interessante. Não, não vamos atacar ninguém, né? Não vamos ativar o freno agora, mas nesse momento, se eu estou reino perdido, não estou sugerindo nada, nada. coisa feia, gente. Vocês só pensam em zerar as pessoas, nunca vi. Deus me livre. Vocês têm que, tem que ser mais da paz, mais do amor, mais do, 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 imagina, precisa disso, hein? Cortamos aqui, tururu, turu, 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 agora eu posso, né? Pelo amor de Deus. Sim, obrigada. E aí, vai, 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 vai reiniciar o seu jogo. E quando abrir, você vai estar no seu lindo reino novo. E é isso, assim se migra. Aprenderam? Vocês não vão mais acumular 200 mil moedas na construção da bandeira? Promete pra tia? Promete? Jura, diga o dedinho? Jura também que vai se inscrever no canal, ativar a notificação, assistir suas lives? Essa parte não? Tá bom então. Cada qual com o seu cada um. Mas, é isso o vídeo de hoje, desculpa, me estendi demais, mas, sabe como a tia é, né? A tia fala, a tia gosta. Vocês aprenderam alguma coisa, né? Se você aprendeu, deixa o like. Comenta aqui embaixo a sua experiência de migração, a pior e a sua melhor experiência com migração. Pode ser a de seu amigo, a tia gosta de ler história. A tia não responde tanto, mas a tia lê. Tchau. Tchau.